DENIS! Deixa logo essa... Ai, tá legal, tá legal, tá quase lá! Ah, cara, isso tá cheio pra caramba! O que tem aí dentro? Ah, sei lá, livros, muitos e muitos livros! Essa bolsa está carregadinha de conhecimento! Pra trás! Vai explodir! Você pode aprender alguma coisa! Aham! Sai daí, Rex! Legal, escuta aqui! Fica fora dessa bolsa! E você, nada de levar monstros pra escola! Mas hoje é dia de pizza! Você vai ter que aprender a superar essa sua frustração! Eu que o diga! É todo seu, sua chata! Já estava na hora, garoto depiladinho! Foi mal, cara! A gente tenta semana que vem! Tá bem, baixinho! Aí, na boa, dá pra você me trazer uma fatia de peperoni? Esse mundo é repleto de monstros! Só a Ju é que pode vê-los! Isso é real, acredite, eu afirmo! Só ela pode expulsá-los, pode detê-los! Cai ou fora daqui! Vai! 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 Ela vai conseguir! Quando menos se espera, aparecem! Criaturas horrorosas e loucas! Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força! A vida e aventuras de Juniper Lee! Versão Brasileira! Dela Arte Rio! Só ela vai resolver! Dublês de corpo! Juni! Ray Ray! Tá até da manhã! Tô indo, mãe! Alô? Ju, está me ouvindo? Muito mal, vovô! A ligação tá uma droga! Cadê você? Fora da cidade! E o meu voo foi cancelado! O dragão que revervei ficou doente! Quem come comida mexicana antes de viajar? Da próxima vez vou de trem! Bom, o problema é o seguinte! Era pra eu estar mediando a paz entre os goblins e os gnomos hoje! Mediando? É! Eu ia dar uma surra nele se saíssem da linha! Olha, tio! Eu nunca pediria pra você matar a aula ou coisa assim, mas... Sabe, eu só estou dizendo que se sua adorada avó pedisse pra você fazer uma coisa pra ela porque um dragão idiota comeu tortilhas demais! Vovô, como é que eu vou faltar a aula se me meter em problemas? Pode criar um dublê de corpo pra ir no seu lugar a aula! Espera! Sério? Como? É uma magia! O Monroe conhece, mas você deve fazer! O quê? Ah! Vovô! Vovô, tá falhando! Eu não tô te ouvindo! Droga! Ai! Eu perdi o sinal! Sabe como fazer um dublê de corpo? Mas é claro! Eu crio outra rapidinho! É uma antiga magia de transmogrificação! Mas nossa pedra de metamorfose não é recarregada já faz um tempo! Talvez não tenha energia suficiente para completar o encantamento! Parece que a pedra só tem energia para uma vez, talvez duas! Está pronta? Manda vir! Um dublê de corpo saindo! Peraí! Estão conjurando uma magia sem mim? Peraí! Estão conjurando uma magia sem mim? Só se parece comigo! Sou um pouquinho malvado? Eu só é mau! Tô com cara de mau! Caraca! Eu tô alto aí! Tem mó cabelão! Uou! 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 Eu tenho superpoderes! Eu tenho superpoderes! Uou! 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 Ai! Fala sério! O lance dos superpoderes? Eu acho que não, hein? Volta ele ao normal! Não posso fazer isso! A metamorfose não pode ser revertida por doze horas! Doze horas? Ai! Isso é ótimo! E agora? Juni! Rei Rei! O que está havendo aí em cima? Eu chamei vocês pra tomar café 15 minutos atrás! Mãe! É você que tá aí? Sou eu, querida! É que eu não tô me sentindo muito bem! Ah! Eu não acredito! Levanta daí! Ah! Foi assim tão óbvio? Foi! Quando seu irmão diz que está doente, finge que tava vomitando! Ah! E agora? Nós só temos uma opção! Você vai mediar as conversas de paz e o Rei Rei vai para a escola no seu lugar! Maneiro! Aí diziam que eu nunca ia sair do segundo ano! Peraí! Se eu vou ser você hoje, quem vai ser eu? Ah, não! Absolutamente não! Por favor! Pelo amor do Lagunés! Tem que haver um outro jeito! Prefiro que me esfolhem e me vendam pros Trolls do que participar desta loucura! Pelo amor de São Bernardo! Olhe só pra isso! Que irado! Eu nunca soube que eu era tão bonito assim! Eu sou sexy! Gente! Gente! Escutem! Agora que estamos cobertos, temos que achar um jeito de... Um momento, princesinha! Não está se esquecendo de nada! Se eu vou ser o Rei Rei, então quem é que vai ser eu? Ninguém! Não precisamos de você! Não precisam de mim? Não precisam de mim? É bom que saiba, mocinha, que sou uma parte muito importante do constante drama mutável da sua vida! Não sou só o Scooby-Doo, sabia? Ih, qual é o Scooby-Doo? É maneiríssimo! Eu vou arranjar um cachorro! Atenção! Tá legal! Olha, não temos mais tempo pra isso! E não precisamos de mais nenhum corpo! Mas temos que fazer alguma coisa sobre suas vozes! Normalmente, eu sugeriria um feitiço transversal auditivo! Mas como não precisam de mim, não é? Para de se fazer de vítima! Tá legal? Beleza! Fala em alguma coisa! Oi! Meu nome é Juniper e meu irmão Rei Rei é um astro do rock! Ah! Tá legal! Agora você! Meu nome é Rei Rei e eu sou um perfeito idiota! Ei! Chega, chega! Parem com isso! Olhem, o único jeito da gente terminar o dia de hoje é não chamando atenção! Então, nada de gracinhas, não façam besteira e nada de chamar atenção desnecessariamente! Tá legal? Fiquem na boa que a gente vai conseguir! E é assim que nos livramos da Tê Shuan Zê! E com ela fora do caminho! A cidade da Baía das Orquídeas estará sob o meu controle! Tá, tá, tudo bem! Mas e a avó dela? Tem razão! A garota e a coroa! E aí a Baía das Orquídeas estará sob o meu controle! Tá, tudo bem! Mas elas têm aquele cachorro falante! Se você deixar o cachorro... Ah, pelo amor de Deus! Tá bom! A gente cuida da garota, da coroa e do cachorro! Tá legal? E aí? Aí! Você acha que a Baía das Orquídeas estará sob o meu controle? Acha! É, eu acho sim! Eu acho que é o suficiente! Ótimo! Caramba! Parece que eu tô combinando um trabalho com a minha mãe! Ei! Desculpe, mãe! Será que pode parar com isso? A gente não pode ficar chamando atenção! Ah, mas o cabelo da June... Ele é tão... É... Maneiro! Oi, June! Diz alguma coisa idiota! Ei, morta, que eu vou falar com o Marcos! É a June que gosta dele, não eu! Toda vez que ela o vê, ela fica toda boba! Eu não vou! Repito, não! Marcos! Oi! Como é que vai? Eu tô bem! Ah, olha, June! Vai ter um festival de animação super maneiro nesse final de semana! Eu queria saber... Tá, tudo bem! Eu tenho que ir! Tchau! Ah! Joji! Ofelia! Roger! Amigão! Ai, qual parte do não chamar atenção você não entendeu? Parece que tudo! Oi, June! E aí, June? Gente! Gente! E aí? O que é que tá rolando? É... Quer dizer... É... E... Como estão os meus bons e confiáveis amigos hoje? Ah... Nós estamos bem! Isso é muito legal! E aí? Me digam uma coisa! Sejam honestos! O meu cabelo... Tá balançando mais hoje? É sério! Vejam isso! Tá legal! Quem é você e o que fez com a Juniper Lee? Eu? Nada! Ela está realmente empolgada... É que ela tá muito empolgadinha porque ela usou um condicionador novo hoje, né? Muito idiota! Eu não quero ofender, mas vocês estão agindo muito estranho, até mesmo pra mim! Estão se sentindo bem? Comida estragada... É... Comemos asa de frango estragada... No café da manhã? É! Tô mais pesado do que um botijão de gás! Daqueles bem cheios! Eu tô cheio de gases! É! Não somos nós mesmos hoje, irmãozinho! Conferência dos Gnomos e Goblins! Quantas vezes nós já falamos nisso? Essa terra é território dos Gnomos há trezentos séculos! Ah! Mas só porque você roubou dos Goblins trezentos séculos atrás! Que que é? Tá me chamando de ladrão? Tá bem! Tá bem! Tá bem! Fica todo mundo calmo! E dei um passo bem grande pra trás! Quem é você? Eu sou Juniper Lee Ate Shuanze! Minha vó Jasmine Lee devia estar aqui! Mas ela ficou presa fora da cidade e me pediu pra assumir como mediadora! Ai! Bom, enfim! Eu espero que os dois lados hajam com razoabilidade e obedeçam todas as regras parlamentares de ordem Ou eu serei forçada a dar uma surra em vocês! Entenderam? Muito bem! Vamos lá! Vamos fazer a paz, pessoal! Primeiro, eu gostaria de ir ao banheiro! Tá! Pode ir à vontade! O que nós vamos fazer? A gente ia pegar a vó dela quando ela chegasse, mas a coroa não deu as caras! Vamos mudar para o plano B! O quê? E qual seria o plano B? Eu sei lá! O plano A era ótimo! É! O plano A me agradou muito! É! O que tá feito, tá feito! Vamos cuidar da jovem Tê Shuanzee aqui e aí a gente se livra da velha mais tarde! Então vamos chamar esse de plano C? Sim! Por que não? Plano C! Chefe, eu acho melhor a gente começar a numerar os planos! Cala a boca! Mas chefinho, e o cara que mandamos pra acabar com a Tê Shuanzee na escola? Não se preocupe com isso! Ele vai aparecer, ver que a garota não tá lá e vai voltar pra doga sem problema! Os dinossauros foram uma das várias espécies de répteis que viveram nos tempos pré-históricos. Agora, alguém aí sabe quanto tempo essas criaturas gigantes viveram na Terra? Não, Ray Ray! Você não pode ir ao banheiro! Eu não preciso ir ao banheiro! Quer dizer, eu não quero ir ao banheiro! Eu só quero responder essa pergunta! Isso é algum tipo de piada? Não! Tá bom! Pode falar! Mas sem trapacear! Os dinossauros dominaram o planeta durante toda a Era Mesozoica! Ou seja, por aproximadamente 165 milhões de anos! Até que um evento cataclísmico no final do período Cretáceo, possivelmente um asteroide, causou a extinção de uma proporção avassaladora! Oh! Isso é incrível! Está totalmente correto! Eu vou ficar de olho em você, mocinho! Agora, turma! Quero que vocês abram o livro na página... Quando o governo britânico aprovou o ato do chá de 1773! Agora, quem pode me falar sobre a festa do chá de Boston? Juni? Juniper! O que? Ah! Eu espero não estar te interrompendo, Juni! Mas você pode explicar o que aconteceu durante a festa do chá de Boston? Ah! Ah! Bom! Olha, Senhora Gomes, pra começar, foi em... Boston! É! É! E foi numa festa! Mas quando eu falo de festa, eu quero dizer festa! Tinha chá gelado, chá quente, tudo que é tipo de chá incrível, Rolando! Ah! Não brinca! Boston, é? Juniper, está tentando ser engraçada? Olha, eu não diria tentando, Senhorita Gomes! Eu diria conseguindo! Diretoria Eu só tô dizendo que a cadeira dele tem um apoio melhor e eu tenho um problema de coluna! Ótimo! Então pega a cadeira! Por quê? Fez alguma sabotagem, por acaso? É por isso que quer que eu fique com ela? Eu cansei! Já chega! A gente tá aqui há mais de uma hora e continuam discutindo sobre quem vai sentar onde! Ai, tá bem, tá bem! O plano é o seguinte! A gente vai fazer uma pausa de cinco minutos, deixar todo mundo se acalmar e depois eu acho bom eu ver todo mundo sentado nessas cadeiras, senão... E não vão gostar do senão! Acreditem! Eu fui clara? Anda! Vamos pegar um ar! Minhas desculpas, Juniper, pelo transtorno! Eu sei que não é um trabalho fácil! É, pode crer! Como modo de agradecer, nós montamos uma área especial pra você se refrescar! É só você escolher! Temos lanchinhos, revistas, DVD, tudo o que você imaginar! Uau! Puxa! É muita gentileza! Não foi nada! O mínimo que podíamos fazer! Bem, dê uma relaxada, assista TV, coma um coquetel de camarão... Sinta-se em casa! Aê! O que tá acontecendo? Ah, problemas a caminho! A gente vai ter que sair daqui, cara! Eu tentei, mas ela tá numa marcação cerrada, pelo visto alguém vai ao banheiro doze vezes ao dia! Tá legal, escuta! A mãe do Bradley prepara um sanduíche de atum pra ele todo dia! O Matthew vomita só de sentir o cheiro do sanduíche de atum! Agora faça as contas! O sanduíche de atum do Bradley mais o Matthew vomitando é igual a Senhora Fellow mandar alguém ir chamar o faxineiro! E esse alguém vai ser você, mané! Inteligente e nojento! Eu gostei disso! Vou tentar! Sabe de uma coisa? Eu tô gostando do plano Z! Então, conhecer o plano o tempo todo, se livrar de mim? Tecnicamente, fofinha, o plano original era acabar com a sua avó, mas ela não apareceu! Ah, vocês iam acabar com a minha avó? Ai cara, eu ia bater tanto em vocês que até suas mães iam sentir! Ah, é por isso que eu ia me livrar de você também! Eu mandei um dos nossos até a sua escola! Ah, pois é, mas não aconteceu nada, não foi? Por que você não foi à aula hoje? Ah, não! Vamos lá, pé grande! Vem cá! Quer sentir a força da Tê, Chuan Zê? Quer, quer? E qual é o plano? É, bom, eu não sei o que fazer. Em geral, é a June que lida com essa parte pesada, não é? Não é? Então, não tem a mínima ideia do que a gente faz? Tenho! Tenho sim! Corre! Isso é ridículo! Não podemos manter isso para sempre! E temos escolha? Temos! Vamos ficar e lutar! Oh cara, temos uma outra escolha? Com meu cérebro e seu corpinho significativamente mais alto, nós vamos ter que lutar! Vamos mostrar para essas dez toneladas de terror que as coisas grandes vêm em pacotas pequenas! É! O que conta não é o tamanho do lutador, mas é o espírito da luta! É isso aí! O que foi que você fez com a mochila da June? Ah, eu acho que eu deixei fora da sala do diretor! Pode continuar fazendo ele correr um pouco sem que ele te pegue! O que? Tá brincando? Com essas pernas enormes eu corro mais do que um galgo! Então pode ir! Vai voando minha filha que eu volto rapidinho! Aê! Tiny! Sua mãe se casou com um troll melequil! Vamos, seu fedorento! É você! Isso mesmo! Tá ficando cansado, tá? Isso tá ficando divertido? Vamos malhar, garoto! Anda, anda! Você tem que querer, cara! Mexa-se, 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 mexa-se! June, quer dizer, rei, rei! Seja lá quem for, corre para a caixa de areia! Saquei! Gente, gente, espera! Eu tô chegando! Eu acho que soube que aquela coisa malvada, grande e peluda estava vindo te pegar! Ah, é! É, pode-se dizer que sim! E parece que já deram um jeito nele! Sem mim? Bom trabalho! Ah, foi moleza! Foi tranquilo, mas podemos ir para casa agora? Cara, eu queria me trocar, se é que você me entende! Na boa cara! Areia movetiça! Muito maneiro! Eu não sou apenas um parceiro, tá legal? Eu tive a minha parte em breves, mas gloriosos momentos! Eu tava errada, meu irmão! O Scooby-Doo nem chega aos seus pés! Tá legal! Quase na hora! Eu estou louco pra me livrar desse corpo! É fácil pra você falar! Eu ouvi dizer que me transformou num mané hoje! E eu vou levar semanas explodindo banheiros pra ter minha reputação de volta! Falando em reputação, rei, rei, é melhor que a minha esteja exatamente como deixei! Eu fiquei na minha! Não se preocupa, não! Tá legal! Três, dois, um! Duas horas em ponto! Hora de reverter o feitiço! Olhem pra vocês! Vocês são lindos! É como o Monroe em estéreo! Me dá aqui essa pedra! De jeito nenhum que eu vou ficar assim, tá legal? Pensa só! Agora eu tenho um Huawei! Me dá isso aqui! Rei, rei, me dá isso! Rei, rei! Cara, eu preciso fazer xixi, hein? Cadê o poste? Esperava conseguir outro voo hoje! Tem um dragão saindo às 12 e meia! Ah, desculpe, já está lotado! Tá brincando comigo! É, tem um dragão saindo às 4 e meia, mas tem que fazer uma parada em Atlanta! Uma parada? Quero um voo direto! Olha, ele é um dragão pequeno, vai precisar descansar, talvez comer alguma coisa! É tranquilo, ele pousa, descansa um pouco, faz um lanchinho e depois, bum, está no ar outra vez! Ah, ótimo! É a última vez que viajo com vocês! Desculpe, mãe! Tá bom! Legenda Adriana Zanotto